Muito boa noite amigos da Brasil Virtual Racing, estamos aqui hoje diretamente do circuito da Austrália, o Monte Panorama, o circuito virtual de Monte Panorama, trazendo a primeira bateria da Sala B da Copa Brasil de GT500, e hoje para ajudar a gente aqui na transmissão eu sou o Fabrício Medeiros, para me ajudar aqui estou com o Flávio, boa noite Flávio. Boa noite Fabrício, boa noite a todos aí que nos acompanham aí pelo YouTube, e Fabrício olha, antes de começar a transmissão, eu consegui aí uma pausinha rapidinho com o piloto Léo, que vai largar na oitava posição, vou ver se eu consigo umas palavrinhas com ele, boa noite Léo. Boa noite Flávio, tudo bom? Beleza Léo, como é que está a expectativa para essa corrida, você que vem largar na oitava posição, não conseguiu acertar aquela volta voadora que todos esperavam, a equipe despojando bastante confiança em você, essa largada é uma largada complicada, o que você pretende aí para essa largada e para essa corrida? Então Flávio, a ideia hoje é ou é largar muito na frente ou tentar ficar um pouco mais atrás, por ser uma pista muito travada, uma pista com muito acidente, a gente prefere tomar um pouco mais de cuidado agora no começo, sair um pouco do bolo e tentar fazer uma corrida mais tranquila depois, no decorrer dos 30 minutos aí, então essa posição aqui da oitava colocação ainda acaba sendo uma posição estratégica, então pode ser interessante. É, justamente, falando em estratégia, você adotou a estratégia aí praticamente de todos os pilotos no grid, né, largando o pneu macio e para tempo de corrida, que a corrida é de 30 minutos, aproximadamente aí a equipe vai chamar você aí para, se nada de grave acontecer com você, vai levar esse pneu macio até que ponto da corrida aí? Está chegando à metade, está chegando à metade ali pelo menos, não tiver nenhum inconveniente, tirar uma batida, para pelo menos fazer 15, 16 minutos de prova aí com o pneu rápido e depois trocar o composto. É isso aí então, beleza Léo, muito obrigado aí, boa sorte, boa corrida para você e é com você Fabrício. Beleza, então Flávio, estamos aqui só aguardando a organização autorizar os pilotos aí ligarem os motores, é, piloto Léo deve estar voltando aí para o seu equipamento, então vamos aguardar um pouquinho aí, ver se a organização libera aí. E é isso aí ó, a organização ligou a, desculpa aí o pessoal, temos aí a posição do grid né, que não foi falado ainda, então está aí ó, o piloto, largando a primeira posição o piloto Adriana CM, na segunda posição o piloto Mianichi, na terceira posição aí o piloto Vitinho BR, largando com o seu carro azul, na quarta posição o piloto Ducão Malucão, na quinta posição o piloto Cris Saldanha, na sexta posição o piloto Fabiano Furini, na sétima posição Quirino Speed BR 90, na oitava posição o piloto que deu entrevista aí para a gente o piloto Léo Guain, que é, vai fazer uma corrida estratégica aí, e na nona posição aí o piloto Kleber Trindade. Então é isso aí, agora sim, a organização aí liberou a ligarem os motores, então está aí, os motores roncando em um monte de panorama. Vamos ver essa largada, é uma largada bem complicada, vamos acompanhar a largada aqui do carro do piloto Vitinho. O piloto aí deve tentar o ataque aí, nos carros da frente já nessa primeira curva. Estamos aguardando aí. Agora sim, aceleração total e foi dada a largada. O piloto Vitinho aí tentando manter o carro por dentro, tentar assumir a segunda posição, colocou de lado com o piloto Mioniche, lado a lado os dois carros nesse momento, e o Vitinho já é o segundo colocado na corrida, hein. Excelente largada do piloto Vitinho, já assume a segunda posição. E aí, uma largada meio complicada do Fabiano Furini, caiu para o oitavo lugar. E o Kleber também fez uma excelente largada, hein. Largando aí na última posição, é o quinto colocado agora. É, e o Quirino acabou caindo, hein. É, e infelizmente aí tivemos a queda de conexão do piloto Quirino, hein. E vamos acompanhando aqui, ó, a briga lá na frente, hein. O piloto Mioniche com o piloto Vitinho. Então, bem próximo aí, os três pilotos primeiros. Estamos aqui com a câmera no carro do piloto Mioniche. Vamos acompanhar essa briga aí. É, uma grande largada do Vitinho, né. O piloto Mioniche não conseguiu defender a posição, né, que largou na segunda posição. E o Vitinho, bem agressivo, já assumiu a segunda posição na primeira volta, hein. É, excelente largada do piloto, né, Tio. Ele largou muito bem. O Mioniche não conseguiu segurar a posição, até o Mioniche também acabou tomando a posição ao lado de fora, que era o correto. Deixou o lado de dentro pro piloto Adriano, só que acabou o Vitinho ocupando o espaço do Adriano. E ó o Vitinho pra cima do Adriano, já. E aí, fazer uma correção, viu, Fabrício. O Léo Guain, o piloto Léo Guain, que concedeu essa entrevista pra gente, e eu acabei me confundindo. O piloto Léo Guain, ele tá com uma estratégia diferente, realmente. Ele chegou a comentar que tava numa corrida estratégica, né, e eu não me atentei a isso. Ele largou de pneu médio, hein. Então, realmente, ele tá diferente aí de todos os pilotos, hein. É, isso aí. Veio fazer uma estratégia. Ó, o piloto Adriano deu uma escapada, o Vitinho assumiu a posição, a primeira posição. Adriano aí caiu pra terceira posição. Uma bobeirinha ali na primeira curva. Talvez a pressão, já na primeira volta, né, o piloto Vitinho BRV, exercendo sobre ele, afetou um pouco o psicológico do piloto Adriano e acabou perdendo duas posições aí. É, o Mianista que se aproveitou dessa falha também do piloto Adriano ACM, né, não quis perder tempo e já tá bem colado no Vitinho, hein. Vai ter muito trabalho o piloto Vitinho, hein. É, o Vitinho, pra manter essa primeira posição, ele vai ter que trabalhar bem. Sabemos aí que é um piloto rápido, mas aqui é um circuito que não pode cometer erros. Então, qualquer erro aqui é fatal pra ele nessa corrida. E, ó, estamos com a câmera aqui no carro do piloto Mianich, ele já vem pressionando. O piloto Vitinho aí tá acompanhando bem de perto o piloto. Tá bem de perto, hein, e se ele sair nessa reta colado no Vitinho, o Vitinho vai ter problema pra defender essa posição, hein. Muito bem visto. Ó, deu uma escapada ali na entrada da reta, o Mianich. Perdeu um pouco de contato. Acho que ele não vai conseguir o ataque ainda no final ali, num ponto de frenagem. É, ele ficou um pouquinho, perdeu o contato ali, ele não consegue o ataque nessa curva. É isso aí, ó. O piloto conseguiu se manter à frente, o Vitinho, mas o Mianich colou nele de novo. Já vem pressionando. E com isso aí, o piloto Mianich acaba fazendo o que o Vitinho fez com o piloto Adriano, né. Tentando abalar o psicológico do piloto à frente pra fazer ele cometer o erro. É, justamente, olha, o Kleber errou, hein. O Kleber errou. Vamos lá com a câmera no Kleber. E teve que entrar nos boxes, hein. É quebra de motor pro piloto Kleber Trindade. Vem com quebra no seu carro. Ele fez uma manobra ali, meio que estranha, e aí ele deu um toque no carro do piloto do cão, malucão, que não sofreu danos no veículo do piloto do cão, mas o Kleber Trindade acabou saindo, ficando com um prejuízo enorme, muito grande, realmente. Teve que puxar o carro pros boxes. A equipe vai ter que trabalhar aí pra consertar essa varia no motor aí, hein. É, e como a gente vinha falando ali no começo, a estratégia do Léo começa a fluir resultado, né. O Léo já vem na sexta posição, então ele tá galgando aí degraus nessa corrida. Mas vamos voltar com a câmera lá nos carros da frente. Vamos colocar a câmera ali no carro do piloto Mianiche, que é a briga mais acirrada no momento, né. O piloto Mianiche pra cima do piloto Vitinho BR. Os dois pilotos aí vêm andando rápido. O Adriano também se encontra ali na briga. Não perdeu tanto contato, já recuperou tempo o Adriano. Visando que ele tinha perdido de espaço para os pilotos da frente, mas ele já tá no mesmo barco agora. É verdade, e essa briga aí do piloto Mianiche com o piloto Vitinho, são gerações diferentes, né. Mianiche aí que é um piloto já, pode-se dizer, experiente, né. E o Vitinho é um jovem piloto, né, que tá a cada corrida, ele vai se destacando, vai ganhando um pouco mais de experiência, né. Vai dosando um pouco aquela ansiedade, né, da juventude, né. E vem se demonstrando aí um ótimo piloto, hein. É isso aí, o Vitinho vem realmente mostrando aí a evolução dele durante todo o campeonato, né. Estamos aí na etapa de multipanorama, ele vem mostrando grande evolução. E os três pilotos aí na mesma balada, o piloto Vitinho BR, Mianiche e Adriano, estão na mesma tocada nesse momento da corrida. Vamos ver a diferença de tempo entre os pilotos? Passar aí a primeira parcial agora, ó. Diferença de um segundo, ponto 10, do Mianiche para o Vitinho. E o Adriano vem ali atrás, 339 milésimos atrás do Mianiche. Então, e o Adriano fez a volta mais rápida dele nessa volta agora, 1,59 e 743. Vamos acompanhar a briga deles lá. Tá voando o Adriano, hein. É, ele não engoliu aquele erro que ele cometeu, né. Ele tá querendo tomar esse primeiro lugar de volta. Ele vai pra cima pra tentar o segundo. Ó, acabou cometendo um errinho ali o Adriano e... Deu um toque no muro. Danificou o seu veículo, a suspensão direita. Suspensão dianteira direita do Adriano vem com danos. Isso pra ele agora, nesse momento, é ruim. Será que consegue controlar esse carro aí com a suspensão? Vai ter que puxar pros blocos. Vamos ver, né. A gente não sabe o quanto que tá influenciando aí na pilotagem dele, mas a gente já viu aí nas corridas passadas aí. Os pilotos aí, o tio Snake, andando com bastantes voltas com o carro danificado aí. Deu bastante voltas. Então, eu acredito que o Adriano, por ser um piloto experiente também, eu acredito que ele vai manter o carro na pista. Ele vai tentar tirar mais desse pneu suave. Ele não vai parar pra trocar o composto, não. É, mas eu ouvi a equipe chamando, hein. E olha lá, ó. O Mianiche acabou de errar na curva. E o Adriano assume a segunda posição. O Mianiche rodou. Tá na areia, vai perder posição pro Ducão. Ainda tá por ali tentando voltar pra pista, ó. Ele cuidou pra não voltar na frente do piloto Cris Saldanha, piloto consciente, né, o piloto Mianiche. Tá aí, voltando na quinta posição aí o piloto Mianiche. Ah, detalhe, hein. A equipe chamou o Adriano e o Adriano respondeu dizendo que não vai entrar, hein. Então, vai realmente levar o carro até o limite que der pra levar, hein. É, eu acreditei que ele ia fazer, ia manter essa linha, porque, até porque ele tá perto do primeiro colocado, né. E com esse erro do Mianiche aí, ele acabou assumindo a segunda posição, então, ele vai tentar manter esse carro na pista. É, e quem vai se dar bem na estratégia é realmente o piloto Léo Guain, hein, que ele tá não muito longe do piloto Mianiche. Vem aí a 2.8 diferença em relação ao piloto Mianiche. Então, já tá demonstrando que vai funcionar essa estratégia do piloto Léo Guain, hein. É, isso aí. Depois ele vai colocar o composto mais, o composto suave, né, então ele vai conseguir uma, melhorar o seu desempenho. Enquanto o resto dos pilotos vão estar com o composto médio. Então, muito provável ele conseguir atacar alguns pilotos na pista. Lembrando que vai tá com o combustível abaixo um pouco, né, então vai se dar bem, hein. É, uma boa estratégia aí que o piloto trouxe pra corrida, né. Agora vamos esperar o final da corrida pra ver se vai realmente funcionar. Vamos ali com a câmera agora no carro do piloto Mianiche, que ele já vem encostando no piloto Cressaldanha, hein. Eu acredito que mais uma volta aí já vão tá em posição de briga. Aí o Adriano, ele ainda consegue se manter a volta mais rápida, ainda é do piloto Adriano ACM, né. O Vitinho tá bem constante, virando uma casa de dois minutos, né, redondo, né, sempre 2.0. Então ele tá bem, bem constante o Vitinho, né. A última volta do piloto Mianiche foi 2.0, também 692. E o Vitinho 2.0, 827, né. Então o Mianiche, o Adriano tá no mesmo ritmo do Vitinho agora. É isso aí, o Adriano vindo ainda 2 décimo abaixo do tempo do Vitinho, né. Então quer dizer que ele vai, logo, logo, ele deve tá atacando aí o piloto Vitinho BR. Mas vamos continuar aqui com essa briga do piloto Mianiche e o piloto Cressaldanha. E tudo indica aí que o piloto Mianiche deve atacar o Cress logo, logo. Tá aí, ó, o piloto Mianiche tá virando na casa de 2 minutos, 2.4. E o Cressaldanha, a última volta dele foi em 2.4.0. Então é 4 segundos de diferença, em apenas uma volta. É, e o Léo acabou errando, a gente não pegou esse erro do Léo. E o Mianiche conseguiu distanciar bem, já tá 13.7, né. Então o Léo deve ter cometido um erro muito grave ali. E o Fabiano passou lá. Quebra de motor pro Léo. Quebra de motor, hein. Quebra de motor, tem a volta praticamente toda pra chegar nos boxes. Vai perder muito tempo, hein, muito tempo mesmo. Então a estratégia do piloto Léo Guain, agora começa a ser ao contrário. Não está funcionando mais, né. Infelizmente acabou batendo o carro, que é a quebra de motor. E olha ali, ó. O Léo vem aqui na pista com dificuldade e ele acabou encontrando o piloto Fabiano Furini na sua frente ali. É, e... Calma aí, bugou as posições aqui pra mim. Bugou também as posições. Mas o Fabiano vem quebrado, hein. O Fabiano vem quebrado. O Léo Guain realmente tá na penúltima posição. O Adriano foi pros boxes, né. Não aguentou o carro, segurar o carro muito tempo. O Léo vem quebrado. O Fabiano vem quebrado. Vão os dois entrar. O Fabiano vem na última posição só pra corrigir que bugou as posições. Mas pra deixar bem corrigido. O piloto, a última posição é do piloto Fabiano Furini. E a penúltima é do Léo Guain. Ambos vão ter que entrar nos boxes agora. Isso aí, o Léo Guain vem com muita dificuldade aí. Suspensão quebrada e motor. E o Fabiano Furini também. Duas suspensões quebradas e um motor. Prejuízo enorme pra esses dois pilotos aí. Viam fazendo uma corrida boa. Mas agora virou. A maré virou pra eles, né. É, e o Kleber também. Quebra de motor, hein. Teve que entrar. E agora quem tá na segunda posição é aquele grande piloto que a gente sempre comenta em todas as corridas. Bem constante e difícil de errar esse piloto. Ducão Malucão assume a segunda posição, hein. Impressionante. O Ducão ali ficou acompanhando o pessoal. Esperando um possível erro. E tá aí, ó. Conseguiu. E o Vitinho também, ele conseguiu segurar a pressão do pessoal, né. E abriu bem do grupo ali. E agora é só se manter, é, manter calmo, né. Controlar a ansiedade. Que tem tudo pra, pra chegar na primeira posição no final da corrida, né. Vamos ver se, se ele tem, é, esse equilíbrio todo pra segurar essa ansiedade até o final da corrida. Ó, vem então, vamos passar o grid aí, vamos mostrar o grid como é que está no momento. Eu tô com as posições bugadas, então vou por carro. Vamos com a câmera aqui no carro do Vitinho, que é o primeiro nesse momento na corrida. Em segundo tá vindo aí o Ducão. Ducão Malucão, o segundo, segunda posição pra ele. Em terceiro o piloto Mianichi. Em quarto vem o piloto Adriana Semi, que já fez a sua, a sua troca de pneus, né. Aham. Em quinto vem o piloto Cris Saldanha. Isso. Em sexto o piloto Léo Guain. Sétimo o piloto Fabiano Furini. E o oitavo o piloto Clever Trindade. Então, é, no caso, os três primeiros pilotos aqui parecem pra mim aqui, no caso seriam os três últimos. Os três últimos. E o Cleber já tá bem próximo aí do Fabiano Furini, hein. Já vai começar a incomodar. Lembrando aí, pessoal, o Cleber, ó, e bateu, hein. Bateu e quebra de motor novamente o Cleber, hein. Que prejuízo. O Cleber não vem numa boa noite? Não vem numa boa noite. Eu ia fazer justamente um comentário a respeito do piloto Cleber, né. É um piloto bem agressivo, né, bem realmente agressivo. É um piloto que se envolve em algumas polêmicas, né. O pessoal, às vezes, não gosta muito da agressividade dele, mas é piloto. É piloto, é onde ele vê que tem um espaço pra colocar o carro, ele coloca mesmo e tá dentro da regra, né. É isso aí. O piloto corre de acordo com a regra, né. De vez em quando pode cometer alguns abusos, mas é normal. Normal da adrenalina na pista. Então, imagina você ali sentado atrás de um volante a 200, 300 km por hora, dá pra ter uma noção do que o cara passa dentro do cockpit, né. É, e toda corrida, né, o Fabrício, precisamos de pilotos assim, né, porque é um espetáculo à parte, né. Pilotos agressivos assim, é um espetáculo à parte, né. É isso aí, eles fazem um show deles, né. Justamente, e a gente fica feliz com isso, e quem acompanha a gente pelo YouTube também quer ver, quer ver essas brigas aí, quer ver o cara colocando o carro onde não dá, e às vezes dá, e acha que não dá, e cara, e é muito legal. Tá aí, o Kleber já foi ultrapassado pelo Ducão, agora vai ser ultrapassado pelo piloto Mianich também, e tá aí, tentando levar seu carro para os box, parecendo uma arvorezinha de Natal o carro dele, tá todo danificado. Prejuízo enorme, e a equipe coçando a cabeça com o piloto, não tá num dia muito bom, né. Não se acertou muito bem com a pista, né. Então vamos lá, vamos com a câmera aqui no carro do piloto Vitinho BR, que vem aí mantendo ainda a primeira posição, abriu a, já tá fazendo a sua nona volta. E o pessoal pedindo um on-board do piloto Vitinho, hein. Então vamos lá, colocar um on-board no piloto Vitinho BR. Vamos ver a tocada do piloto aí. Fala alto esse motor, hein, ô Fabrício. Forte, né. Na descida aí o motor fala bonito. Tá aí o Vitinho abrindo aí a penha para abrir a reta. E vamos ver qual que vai ser a velocidade desse GT500 aí nessa reta. Olha, parece que a equipe chamou o Vitinho, hein. Parece que a equipe chamou o Vitinho, já tá com uma certa diferença aí em relação ao Ducão. Parece que vai, 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 vai vir pro box, hein. Faltando 12 minutos aí pra, pra acabar a corrida. Não sei, hein, parece que vai vir agora, hein. Vamos ver, vamos acompanhar ele aí. Atingiu 282 km por hora ali na velocidade máxima e foi para o pit. É isso aí, muito bem visto aí o Flávio passando informação pra gente, do rádio da equipe. Tá aí o piloto fazendo seu pit, fazendo seu pit stop. Agora ele volta com os compostos médio. Mas ele abriu uma certa diferença aí, o piloto Ducão Malucão. E também, Ducão Malucão também para os boxes, hein. É, recolheu, né. Tava já na hora, já, a equipe viu que o piloto Vitinho foi chamado, né. E aí aproveitou e chamou também o piloto Ducão, né. É, e aí, quem assumiu a primeira posição agora é o piloto Mianich. Porém, o piloto ainda não parou, ele tem que fazer a parada dele. Então, muito provável ele vai perder essa posição aí na hora que ele parar, né. É, e vale lembrar aí também, ele tem que parar, ele vem com o carro com 60%, né, do pneu dele. E a gente sabe, né, que 60% pra segurar nessa pista não é fácil, hein. Não é fácil, qualquer escorregada aqui é fatal, né. Então, o piloto tem que estar com o carro 100% ali, o equilíbrio do carro tem que estar 100%. O piloto aí a 60%, ele já deve estar aliviando bastante o pé nas curvas. Mas, com isso, ele acaba perdendo tempo. Vamos ver a volta do Mianich, qual que foi a última volta dele. Tá aí, ó, o piloto fez... E olha só, a última volta do piloto Mianich foi em 1,59,997, com pneu a 60%. É, então tá rápido, né. Impressionante. Impressionante, né. É interessante, né, Fabrício, como que as equipes estão trabalhando em prol do piloto, né. Ajustando o carro pra cada pista, né. E o piloto vai se adequando, né, a cada pista com o carro. Sabemos que a categoria GT500 é a categoria de ponta, né, que todos os pilotos querem atingir, né. E aí só tá a fera, né. Só o piloto fera aí nessa bateria. E vem o piloto Mianich mostrando que tem capacidade, sim, mesmo com pneu gasta, fazer voltas rápidas, né. É isso aí, o piloto voou na última volta dele, agora ele entrou em 50% de pneu, eu acredito que agora ele deve ir pros boxes, né. Ele não deve ficar muito tempo mais na pista, não. Vamos ver aí, e não puxou, não. Ele continua na pista, hein. O piloto aí já tá fazendo o mesmo jogo de pneu, ele já andou 21 minutos, praticamente 21 minutos de corrida com o mesmo jogo de pneu. É, ele quer andar com o pneu médio, é, poucas voltas, né, poucos minutos, né, com o tanque, vai tá o tanque praticamente aí na metade aí, é um pouco só de gasolina que ele vai ter que colocar, né, então o carro vai tá leve com o pneu médio, talvez o desempenho dele seja muito bom também, mesmo com o pneu médio, né. É isso aí, mas ó, agora eu acho que ele já fez um, ele deve ter se equivocado e não ter parado, porque essa última volta dele já foi na casa de 2 e 2, então ele fez uma volta um pouco alta. O Vitinho tinha saído dos boxes, tá fazendo volta na casa de 2 e 7, então a gente ainda não consegue ter uma boa noção. Na próxima volta do Vitinho a gente vai conseguir ter o real tempo dele. Mas aí quem vem se aproximando também, vamos com a câmera aqui, ó, no carro do piloto Adriano. O piloto Adriano é que perdeu um pouco de contato com o líder da prova, o piloto Vitinho. Mas calma aí, o Adriano ele tava atrás do Ducão, né, então o Adriano ele já passou o Ducão. Já passou o Ducão. Aconteceu alguma coisa com o piloto Ducão que a gente não pegou? Ou a equipe trabalhou mal, né. É, tem essa também, que o Adriano ele vem com 90% de pneu e o Ducão acabou de parar, né. A equipe deve ter trabalhado mal ou o Adriano conseguiu tirar muito tempo dele antes da parada. É, justamente. Porque o Adriano vem aí, ó, colado no Vitinho, há 6 segundos atrás do Vitinho. Então, fazendo volta aí no pneu, com pneu médio aí em 2 e 4, 2, 4 e 400, a última volta dele. Vamos ver essa parcial aí se ele vai diminuir o tempo. Não, a diferença se mantém em 6,3. Então ele... Mas essa posição do Adriano ter ganho do Ducão, o Maluco, o Mianiche nos box, faz sentido, viu, Fabrício? Porque o Adriano, quando ele estava com o carro, o eixo direito quebrado naquele primeiro instinto dele, ele vinha mantendo um ritmo bom, igual ou até mais rápido que o Vitinho. E o Ducão só assumiu essa posição porque o Adriano acabou entrando nos boxes, né, e deu uma antecipada. E aí o Ducão assumiu essa segunda posição. Mas na entrada do Ducão aí faz sentido o Adriano voltar na frente mesmo, viu? É isso aí, boa análise sua, Flávio. Tinha um piloto errando ali na frente, era o piloto Fabiano Furini, ele estava vindo à frente do Vitinho ali, acabou cometer outro erro, agora ele identificou o carro. Bateu aí o Fabiano Furini, quebra de motor e suspensão dianteira à esquerda. Ele já assumiu a posição de dentro ali para não atrapalhar os líderes. Piloto muito consciente aí, o piloto Fabiano Furini também. Vem mostrando aí muita consciência durante todas as suas corridas que ele vem participando. Fair play. Fair play, muito bom o piloto. Olha, ele já poderia ter voltado, mas ainda não voltou porque ele viu dois pilotos vindo próximo ali, hein? É, justamente. Ele também não está numa tarde boa, num dia bom, né? Ele pode dar a mão até para o Kleber, os dois, né, que não se adaptaram na pista, né? Mas vale lembrar, né, Fabrício, que ainda tem a segunda bateria, esses pilotos podem pontuar também na segunda bateria, né? É isso aí. Segunda bateria, logo após essa aqui, a gente só vai ter um intervalinho ali de uns 5 a 10 minutos para as equipes organizarem os seus carros novamente, fazer os reparos e os carros voltam para a pista, para o grid. E lembrando que é grid invertido, né? Então esses pilotos que chegam na última posição levam vantagem e que largam lá na frente, né? É isso aí, eles vão largar na frente e vão poder, e com essa pista aqui difícil de ultrapassar, talvez eles consigam se manter bem aí na próxima corrida, né? Fazendo um pouquinho mais de pontos. Aí o piloto Vitinho abriu a décima terceira volta dele. Já a Adriana também. Quero aproveitar aqui e deixar mandar um abraço, viu, Fabrício? Quero mandar um abraço aí para o pessoal lá da Magia Brindes, né? Um dos patrocinadores aqui da Liga BVR, né? Então, pessoal muito competente, profissionais competentes da Magia Brindes, né? Vale lembrar também que a Magia Brindes está patrocinando e vai premiar aí os três primeiros colocados aí do campeonato, né? Com a camiseta Troféu, né? Então é muito bacana essa camiseta aí que vai premiar os três primeiros colocados do campeonato, né? Então, um grande abraço aí para o pessoal da Magia Brindes, o pessoal que quer conhecer o trabalho do pessoal da Magia Brindes, é só acessar lá, né? Magiabrindes.net, né? Se eu não estou enganado, pode me corrigir se eu estiver enganado. Mas é um pessoal muito competente, né? Os profissionais aí, bacana. Deixo meu forte abraço para o pessoal que pode ir lá. É isso aí, pessoal. Vamos lá. Magiabrindes.net E voltando aqui para a corrida, então, vamos acompanhar aqui, ó. O carro do piloto, quem está nos boxes agora é o piloto Fabiano Furini. Reparando aquela... Reparando aquele dano no veículo dele, né? Então está aí. Vamos lá. Vamos à formação do grid novamente, que eu tenho aqui e está meio atrapalhado. Vitinho BR vem aí na primeira posição. Consegue se manter na primeira posição. Adriano em segundo. O Ducão em terceiro. Já colado no Ducão vem o piloto Mianichi. Aí... Em quarto o Mianichi. Em quinto vem o Cris Saldanha. Já com uma certa diferença, né? Cris Saldanha vem meia volta atrás do piloto Mianichi, praticamente. Em sexto vem o piloto Léo Guain. Que está danificado. Que está danificado de novo. Em sétimo tem o piloto Kleber Trindade. Em oitavo, o piloto Fabiano Furini. Então está aí, essas são as posições. Olha lá, e vamos lá no pitch lá. Ducão parou. E o Mianichi... Estrela, hein? Estrela essa parada do Ducão, hein? Será que os dois não devem ter se enroscado ali? Não mostra danos para a gente aqui? Ou erraram no composto, hein? A equipe colocou o pneu bacio de novo no Ducão e teve que parar novamente, hein? Pode ser também. É que aqui a gente tem um bug, né? Na transmissão. Não mostra o pneu correto às vezes. Pode ter sido isso mesmo, Flávio. A corrida bem movimentada, né? E o Vitinho, vale lembrar, está sossegado na primeira posição, hein? Está sossegado, é. O Vitinho está administrando a corrida, né? Praticamente. Faltando dois minutos aí, ele vai abrir essa última volta. E olha lá quem errou. O piloto Adriano. O piloto Adriano quebra de motor para o Adriano. Eu estava acompanhando o Vitinho ali quando... O Adriano rodou. Mas estamos aqui no carro do Adriano, ó. Quebra de motor para ele. É, isso aí vai atrapalhar um pouco a estratégia. Tem que ver... Tem que ver aonde está o Ducão, né? Então, o Ducão vem 36 segundos aí atrás do Adriano. Isso era o tempo antes da parcial. Vamos ver aqui, quando o Ducão passar na parcial aqui, vamos ver a diferença deles. Olha, ó. 29 segundos, hein? 29 segundos a diferença. Esse tempo deve cair, porque o Ducão não vem com danos. O Adriano vem com danos. Esse tempo deve cair entre os dois. E é capaz de... Precisa ver se vai ser suficiente, né? É, precisa ver se vai ser suficiente, porque vale lembrar aqui que a parada nos boxes é rápida aqui, né? É, bem rápida, né? É, o box é bem pequeno, né? O trajeto dos boxes é pequeno e acaba quebrando duas curvas, né? Então, você não precisa fazer a última curva e nem a primeira. Então, isso daí dá realmente uma diferença. Ó, Adriano... Mas eu acho que não vai ser suficiente, não. Acho que o Ducão vai assumir essa segunda posição, hein? Estamos aqui com a câmera no carro do piloto Ducão, malucão. Vamos ver aí. O Adriano tá com o carro no alto, carro no chão. Eu acho que o Adriano não vai perder a posição, não, hein? O Adriano já vem voltando. Ducão chegou na última curva. Perdeu, né? Perdeu a posição. Perdeu. Custou caro, hein? Custou caro. E uma bobeada do piloto Adriano, a CM vinha fazendo uma boa corrida. É, só que é o seguinte, né? Essa é a última volta, não vai dar tempo pro Adriano. Ele vem com o pneu suave agora. O Ducão tá com o pneu médio, né? É aquilo mesmo que a gente tinha comentado, o pneu, a equipe errou na estratégia, não errou na estratégia, colocaram o pneu errado no carro do Ducão. Com certeza, na hora de entrar nos boxes, informou errado, naquela apertada de botão errado, informou errado, a equipe colocou o pneu suave e agora ele tá de médio. Mas eu acho que o Adriano, mesmo com o pneu suave, vai ser difícil encostar no Ducão, hein? Ó, e tá aí, ó, o Vitinho tá fazendo a sua última reta e olha ali, o Vitinho vem no cheiro da gasolina, hein? Se tivesse mais uma volta aí, o piloto Vitinho não conseguia fazer. O ponteiro dele tá praticamente pendurado, não tem mais nada de combustível no tanque, tá só no vapor, já vem balançando o carro ali, feliz da vida o piloto Vitinho BR. Vai fechar a corrida. Fez uma graça, encostou de lado. E tá aí. Não perde mais. Vai cruzar a linha de chegada, tirou o pé totalmente. E esbanjou. Esbanjou. E favorecer também o piloto Léo Guain. Como ele passou o piloto Léo Guain, o Léo Guain acabou ficando na mesma volta, não precisa dar aquela última volta, né? Aquela última volta desesperadora de todos os pilotos, né? Então o Vitinho passou, passou o Léo e o Léo acabou ficando na mesma volta, não precisou dar a última volta. Quem vem fechar também ali na segunda posição, piloto do Cão Malucão. Já vem fechar aí. Fechou o do Cão e o Adriano já tava colado, hein? Se tivesse mais uma volta, o Adriano ia botar pra cima do do Cão, hein, Flávio? E ia colocar a pressão realmente, ia ser difícil do Cão segurar o Adriano, que vinha forte, com o pneu suave, né? E ia ser difícil pro do Cão, né? Mas levou um certo grau de sorte aí, vamos dizer assim, ô Fabrício? É. E olha ali, ó. Cris Saldanha sem combustível, o piloto Mianiche assume a posição. Cris Saldanha vem lá a 80 por hora, com isso aí o Mianiche assume aí a quarta posição no grid. Quarta colocação é pro piloto Mianiche. A equipe do Cris Saldanha deve ter feito o cálculo errado. E ele vai cruzar aí na quinta posição. Então tá aí, encerrada a corrida. Vamos ver aí a posição que os pilotos ficaram agora sim, no final da corrida, orgânico. Então tá aí, ó. Vitinho BR na primeira posição, com o Ducão em segundo, Ducão Malucão. Atrás do Ducão, Adriano ACM. Em quarto, o piloto Mianiche. Quinto, Cris Saldanha. Sexto, o piloto Léo Guain. Fez aí uma boa corrida, teve uns probleminhas ali, mas conseguiu. Ganhou duas posições referentes ao grid de largada. Em sétimo, o piloto Kleber Trindade. Em oitavo, Fabiano Furini. E tivemos aí o nono colocado, que foi o piloto Quirino Speed BR, que caiu, teve queda de conexão logo no começo da corrida. Então é isso aí, pessoal. Excelente corrida de todos. Quer fazer algum adendo aí, Flávio? É uma corrida bem movimentada, né, Fabrício? Agora vamos aguardar aí pra segunda bateria, que vai vir bem movimentada também, né? Esses pilotos aí, como o Kleber Trindade, que é um piloto agressivo, né? Vai largar aí na primeira fila, né? Então, a tendência é ele fazer uma corrida muito boa, né? Não vai ter tanta dificuldade se ele não cometer nenhum erro. Se ele não cometer nenhum erro, ele pode se favorecer, sim, e marcar bons pontos aí nessa segunda bateria. Então, expectativa de uma grande corrida nessa segunda bateria. É isso aí, vamos ver, vamos esperar aí pra segunda bateria logo, logo. Vamos sair aqui agora da transmissão, pras equipes organizarem seus carros. Dentro de 5 a 10 minutos a gente deve... ...o circuito virtual de Panu... ...para finalizar essa etapa aqui da Sala B. Então é isso aí, pessoal. Até daqui a pouquinho a gente já volta.